Com o enredo Educação Física, Ética e Profissionalidade, até onde podemos chegar? Vem aí, a Verde Branco de Deixa Quieto, arrepia a bateria! Agora é com a gente! Vem Verde Branco, canta e empolga essa nação! Eu escrevi essa canção, não importa o que decidas, sempre serás herói ou vilão! O meu especial não dá consciência, a responsabilidade não está com a convicção! A ética está se transformar e a moral mudar cada geração! Pode derrubar as vendas, responsável pelo que vamos ser! Faço análise forte, defino o meu norte, entre os pontos fracos e fortes! Com o tempo, eu irei bem manusear, para ele nunca me faltar! Até que estou de prioridade no rumo que minha vida vai tomar! Abaixo a ansiedade, vou treinar toda a cidade! Correr, dançar, jogar, ser professor ou não ser! Quando se ainda é aluno, o que devo fazer? Seguro, código ou escuto! Vocês! Ser professor ou não ser! Quando se ainda é aluno, o que devo fazer? Seguro, código ou escuto! Pá, batizado, em pleno ano 2000! A EF virou profissão no Brasil! E dentro da Constituição, abençoado pelos direitos humanos! Agora, tem crefe, não tem mais engano! Pela luna, gata, não pode se apaixonar! Se ouvir um desabafo, não pode espalhar! Com que roupa eu vou, tenho que você me contratou? Com que roupa eu vou, tenho que você me contratou? E na escola, não vai ter só rachão! Um plano de aula, elaborado no plano de educação! Você pode adotar! EF não é só recriação, é componente, obrigatório, curricular! E eu, e eu, como grande profissional, dessa missão, vou sempre lembrar! Seja na escola, na academia, ou na casinha de saber! Sempre serei um novo, nunca vou me esquecer! Minha mochila está bem cheia e o menino é muito fácil a ser! Vai ser um direito profissional e a todos quero agradecer! Mas pra música não é cumprida, vou aqui definar! Desejando 10 para vocês! Nesse semestre eu aprendi A diferença entre ética e moral Para ser um grande educador e um excelente profissional Nesse semestre eu aprendi A diferença entre ética e moral Para ser um grande educador e um excelente profissional Obrigado a todos! Obrigado! Obrigado!